Salve, salve, galerinha! Aqui quem vos fala, Carlão Xandão Alê, na área novamente pra você. E Juliana Tigano, juntos, mais uma vez, seguindo nossa saga em Bueno Brandão, na divisa agora, exatamente entre Socorro e Bueno Brandão, São Paulo e Minas Gerais, descobrimos uma cachoeira que é a da... É, descobrimos aqui que tem uma cachoeira, chamada Cachoeira da Pedra Grande, né, galerinha? Cujo acesso se dá por um complexo chamado Parque do Sonho, certo, galera? Isso, a gente entrou por aqui, ó, a portariazinha, preencheu lá o... Lá embaixo tem estacionamento. Preencheu um monte de papel, 20 reais a entrada por pessoa e nós vamos conhecer a cachoeira, segue a gente? É isso aí, galerinha, e assim, só pra gente complementar, né, 20 reais o Day Use, né, você recebe aqui uma pulseirinha, tá certo? E aí você pode consumir, você pode usufruir de algumas coisas do complexo, né, tem uma piscina aberta, né, tem uma prainha lá, enfim. Tem várias coisas aí que a gente vai descobrir aí no longo do caminho, como o canal faz sempre, né, galera? Segue com a gente que hoje a gente vai conhecer a cachoeira. Vamos lá! Música 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 E aí, galerinha, olha aí, ó, a gente chegou aqui, ó, na cachoeira da Pedra Grande, galera. Não foi um caminho muito longo, 20 minutos, não teve muita coisa íngreme, tranquilo de chegar, dá pra vir com criança, dá pra vir com animal, que inclusive, aqui aceita animal, né, amor? É, é isso aí, 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 galerinha, então vocês viram uma trilhazinha bem sinalizada, né, acho que vocês viram nas fotos ali, é, e assim, bem popólica, viu, galera, porque passa no meio de uma pedra, tem uma pôr de pêncil, a gente conseguiu até pegar um lagarto bem ali no meio, e vaca também, galera. É isso que eu ia falar, fora vaca, é, só prestar atenção no caminho, porque como tem bastante animais aqui, eles precisam evacuar de alguma forma, só pra não pisar no resto, né, amor? É, é isso aí, né, nos dejetos fecais, só nessa palavra que eu tava procurando, dessa galerinha animalíssima, certo, galera? Mas sabe uma coisa, Alexandre, é muito bacana aqui, a gente passou lá pela Cachoeira dos Sonhos, da prainha que eles chamam, tem, parece que mais duas cachoeiras pra cima, e a vontade que eu tenho, galera, é de mostrar tudo pra vocês, só que se a gente fizer isso, a gente não consegue curtir nenhuma, né, amor? É, é isso aí, galera, até mesmo lá na portaria, quando eles deram aquele mapinha, a gente viu que tinha mais algumas cachoeiras, né, e aí conversando com o pessoal do hotel, que assim, muito receptivo, viu, apesar de ser um day use, meu, a galerinha ali super atenciosa e tal, falaram aí, né, esse, esse, vamos dizer assim, a cachoeira principal aqui, que é essa Cachoeira dos Sonhos, né, e acho que até por isso que o nome do parque é Parque dos Sonhos, né? Faz sentido, né? E tem mais duas pra cima dessa que nós estamos aqui, que é a Cachoeira do Bambuzal e a Cachoeira do Encanto, só que a gente ficou sabendo uma coisinha só dessas duas cachoeiras, né, amor? Elas são pra contemplação, então talvez quando a gente fizer, ela faça elas juntas, né, porque já que é só pra contemplar, não dá pra gente ficar curtindo. Mas eu quero muito voltar pra esse lugar, porque ela é muito bacana mesmo, não é demagogia. Não, não é não, galera, olha, é um super hotel, a gente tá assim, em day use, mas, cara, eu vi que eles têm assim, aqui, é, rapel, tirolesa, boia-cross, cara, tem um monte de esporte de aventura, tem uma tirolesa aqui, galera, que é de um quilômetro, e ele começa a 150 metros de altura, galera. Sabe um negócio legal que eu gostaria de falar, meu amor? A gente começou a gravar esse vídeo em Bueno Brandão, agora nós estamos em socorro. É, então, porque ele, né, essa divisa São Paulo, Minas, as vezes até na placa, passa no meio da propriedade. Bom, mas enfim, né, se a gente voltar pra cá, e eu quero voltar, quem sabe até se hospedando, a gente fala mais sobre isso. Sobre a Cachoeira, né, o que a gente tem pra falar, meu amor? Fora que ela é linda? Fora que ela é linda. Ela tem um fosso bacana, ó, galerinha, então eu vou colocar, né, pelo fosso aqui principal, né, aí tem algumas outras partezinhas do fosso aqui atrás, tá, galera? É, é aquele fosso que eu entrei lá, tá? Ele começa com areia, tem algumas folhagens, depois algumas pedrinhas. No meio, galera, ele é fundo, ele chegou até o meu pescoço, tá, galera? Fora que a correnteza é um pouquinho forte, né, meu amor? Sim, sim, a correnteza ali no meio, né, onde realmente vem toda a parte ali da força da água, mas assim, nos cantos, galera, dá pra ficar de boa. Que nem a Ju falou, dá pra trazer criança, dá pra ficar, dá pra brincar, muito legal mesmo, galera. Olha, gente, não dá pra dar nada, parece pouca água, parece pequeno, mas ela desce com empolgação, galera. Não, é assim, galera, eu fui ali, né, bem pegado na queda, e lá perto da queda até dá pra você ficar sentado lá e tal, mas a correnteza é bem forte, você não consegue, assim, pelo menos eu não consegui chegar ali na queda mesmo, né, pra tomar as bênçãos, fazer as coisas todas lá, né? É, mas assim, a gente vai ficar aqui curtindo, gente, não dá pra vir num lugar desse com calor que tá hoje e não curtir. Fora, peraí, só um minuto, amor, fora que a clareira dela é muito boa, né, é muito boa. Tá nubladinho assim, mas tá quente, aquele mormaço, acho que deve estar uns 30 graus. É, é isso aí, galera, então assim, ó, diquinha do casal trip aí hoje, tá certo? Dei use aqui no Parque dos Sonhos e a Cachoeira. Da Pedra Grande. E é isso aí, galerinha, e vamos terminar hoje com o barulhinho dela? Olha, amor, antes de terminar com o barulhinho dela, eu quero falar alguma coisa em relação à infraestrutura. Aqui, exatamente, não tem nada, mas não é longe do caminho, como vocês viram, os 20 minutos. Dá pra comprar algumas coisas lá, se vocês quiserem, né, meu amor? É, é isso aí, galera, porque que nem a gente mostrou lá, é um de use, mas eles se dão uma pulseirinha amarela que é de use. Então você pode fazer o consumo e na hora que você estiver saindo pra entregar a pulseira, você pode pagar normalmente, certo? E é isso aí, ó, barulho da cachoeira. Não dá nem pra fazer um 360zinho. Eu vou levantar um pouquinho, vai tremer um pouquinho aqui. Eu vou ficar sentada, tá, gente? Tá estalegando. Enquanto eu vou fazendo isso, ela vai dando as dicas finais aí, tá certo? A dor e a cã. Galera, não se esquece de se inscrever no canal, dá aquele like, comenta, ajuda a gente e vamos nessa, maluco!